Olá, gente, tudo bem? Sou eu, Caio Alex. Estou passando aqui para te lembrar que hoje o SBT Rio também é comigo. Começa a partir de 11h40 da manhã e a gente vai falar sobre aquele enfrentamento que aconteceu ainda ontem na praia de Copacabana. O pessoal do Boca, mas também os torcedores do Fluminense e a própria polícia. Foram cenas de selvageria e todos os principais assuntos que aconteceram aqui no estado do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais você já sabe daqui a pouquinho na tela do SBT Rio, nas carrapetas hoje, ele, Alex Amadu de Guaratiba, né? Controlando o programa, porque o DJ Vin Diesel que apanha em casa aquele vai estar em outro lugar. Já sabe daqui a pouquinho 11h40 na tela do SBT Rio.